Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos vocês sejam muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Elisabeth, sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui do canal Nordeste Seus Encantos. E hoje é com muita alegria que eu vou estar mostrando assim, bom, na verdade é com alegria sim, mas se o tempo ajudar, por quê? Está chovendo, está de chuva aqui, esses dias que eu vim aqui a trabalho, está uma chuva que Deus assim mandou para nós, graças a Deus. Mas assim, vou sair daqui a pouco e vou estar mostrando um pedacinho das traias aqui para você se o tempo ajudar, ok pessoal? Já peço para vocês deixar aquele like para fortalecer o canal, você que ainda não é inscrito aqui no canal, Venha, venha sim, se inscrever nesse canal, fazer parte dele comigo, ativar os sininhos para estar recebendo todas as notificações, sem mais demoras. Vamos lá comigo pessoal? Vamos lá comigo, vamos lá. Vamos lá comigo, vamos lá. 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 Música 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 Música